Olá queridos e queridas, estamos aqui para mais um review, mais um vídeo aqui do canal Tudo Mais Pouco Galera, vou estar mostrando para vocês esse produto comprado na Shopee Eu paguei galera 60 reais com o cupom, ele é aproximadamente 70, 71 reais Ele é da Super Toys, é um bebê reborn, e o bacana dessa boneca é que ela parece uma caixa de sapato Então Super Toys, 100% original, indicado para crianças mais de 3 anos, o contrário, a caixa Para vocês verem aqui, é como se fosse realmente uma caixa de sapato O Tick Dolls Reborn Então, vou estar abrindo aqui, já deixei ele aberto E aqui está a bebezinha Então galera, vem aqui com essa abertura aqui Vou estar abrindo aqui para mostrar a vocês Ela vem assim Ela conta galera aí com essa fraldinha, com essa carteirinha de vacinação e uma certidão de nascimento A bebê galera, ela... um pouquinho mais, não vou tirar não Ela é bem bonitinha, parece realmente um bebezinho de verdade Ela não tem cabelinho, galera, ela vem aqui com essa roupinha super bacaninha também Vou mostrar mais aqui Ela também galera, tem esses olhinhos, tem o cílio, o olho não fecha Tem os cíliozinhos, tem essas dobrinhas, né, que é a Estila Reborn Aqui também a coxa, a coloração dela também, galera, parece muito com uma pedra mesmo Vocês podem ver aqui, ó, vou tirar o pezinho, muito bem feitinho também Muito delicadinho, né, com as dobrinhas, a boquinha, tudo certinho Estou gravando esse vídeo galera, porque eu não achei nenhum vídeo aqui que mostrasse exatamente como era o produto Aqui vocês podem ver a mãozinha Muito bacana também, muito real Adorei a roupinha, um casaquinho, mas tem várias opções lá também Tem opções de menininho também Aqui vocês podem ver a barriguinha aqui, ó A barriguinha Realmente o joelhinho, as dobras, parece muito aí com o bebê É uma linha Reborn, não é a linha Reborn original, né, aquelas que são bem mais caras Mas assim, já compensa bastante pelo preço pago e já atende bastante aí a criançada Então galera, a medida dela aqui Ela é aproximadamente uns 30 centímetros, contando aí da cabeça até o pezinho Ela é pequena, né, você pode aguentar mais da minha mão Mas para uma criança, ela é um tamanho excelente Galera, esse vídeo foi só para mostrar mesmo para vocês Como ela é, eu vou estar deixando aí na descrição o link dela Se você tiver interesse, compre lá Continue vendo os vídeos, tem muito vídeo bacana aí galera Muito review, muita dica Se inscreva no canal se você não é inscrito E valeu